Oh! 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 Calle, compara o que tenho pra tirar lucro, sentinho Eu tô todo meu emprego e não vou pra dar a banho Querem me fazer de bruxa, perder tudo que eu fiz Será danzul e paciente e bobo, nem na frente do meu nariz Eu né de cheque, tudo o país, fomos a grana da minha fama Isso me deixa infeliz, pois foi tudo eu que fiz O contato quer me aplicar, mas eu já tô de saco cheio Essa merda eu não atiro, pois eu tiro do meu jeito Faço o que quero, ninguém vai mandar Eu não quero ninguém me confiar Tenho o que quero, ninguém vai viver Sendo o que tenho, por quando eu quiser Eu não quero, ninguém vai viver